Galdino Ramiro, dá a intenção que eles querem criar provas para os miliantes. O William Almeida, o som tá bom, show de bola, meu nobre. Wanderson Brito, o som tá baixo. Poxa, eu vou aumentar aqui então, tá? Pode dar um pouquinho de encheada aí, né? Pra mim, o som tá bom, alto e claro. Cara, vocês estão me deixando confuso, hein? Aumenta o volume aí, beleza? Pedro Henrique, o meu tá no último. Melhorou, Pedro Henrique? Mexi aqui, hein? Aí você me fala se melhorou. Carlos Roberto Nunes, boa noite, sou Carlos, sou a favor, mas ressaltando alguns pontos, porque surgirá as dúvidas de direito de imagens. Cara, o direito de imagem, ele vai seguir igual quando você tá no shopping, você tá sendo filmado, câmera de segurança. Ali vai ser usado somente em processos e etc. É uma imagem que está guardada e não vai ser vinculada. É igual imagem, é o que deveria ser com essas imagens de shopping, de estabelecimento, caramba, a gente vê que isso não acontece, né? Acaba vazando imagens aí, mas ela é feita pra, se tiver um processo, uma investigação, usar essas imagens. Isso não é pra postar por aí. Galdino Ramiro, qual a intenção da PF tirar a biometria dos vigilantes? Cara, é mais segurança, né? A biometria é algo tão simples e rápido. Você vai ali, você coloca o seu dedão ali, já tira e é usado na carteira de habilitação. Quando você vai tirar a sua habilitação, você coloca lá pra votar. Então, tudo tem a sua biometria. Então, é uma segurança a mais pra ter certeza que quem está ali realmente é você. Por mais que eu nunca ouvi caso de alguém trocar a identidade, mas é algo tão simples e fácil, é uma segurança a mais pra identificar o indivíduo. Anderson Leal, muita gente faz cinco anos de bacharel em Direito e parece que não sabe de nada sobre vigilante ou se faz que não sabe. Pablo Henrique, por isso o ensino no Brasil é defasado. Acha que tudo que vem do governo é bom. Meu Deus, já está difícil arrumar serviço, imagina agora. Cara, teve algo que eu achei interessante aqui, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Que é no pedido de lei aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu achei um erro de português aqui, cara. Aqui eu falei, cara, não estou acreditando que eu estou vendo isso. Deixa eu mostrar pra você, ó. Olha. Olha aqui, cara. Você falou de confiar no governo, ó. No prazo máximo de um. Olha que um aqui, ó. Um com H. Meu Deus. Projeto de lei com erro grotesco desse aqui. Ainda bota aqui entre parênteses. Um com H. Ficou rum. O prazo máximo de rum. Esse é o Brasil. País bom. Esse é o Brasil. País bom. Onde tem um erro grotesco desse aqui de português. Meu Deus. Pois é, meus amigos. Tá difícil, não tá? Mas é isso aí. Esse é o Brasil que nós não queremos. O Brasil que está criando desemprego aí com essas leis absurdas. Tá vendo? É bom a gente ficar por dentro do que está acontecendo na nossa área. É bom a gente ficar por dentro. Porque depois vem mudanças na nossa cabeça e você não teve tempo de reagir. Agora, sabendo disso, você pode ir lá no seu deputado que você votou e falou, cara, não deixa isso passar. Você não pode votar a favor disso porque eu votei em você e isso aí está indo contra o meu emprego. Se isso aqui passa, meu irmão, é desemprego na certa. Jonas Camelo. Boa noite, meu amigo. Parabéns pelo seu trabalho. Lhe acompanho sempre. O que se esperar dos políticos para aprovar o nosso porte de arma? Pelo menos um porte casa-trabalho, guerreiro, com essa legislatura que está aí. Nem a legislatura dos deputados não, mas com esse governo aí, cara, difícil de passar. Porque é um governo desarmamentista. Enquanto o vigilante estiver votando em desarmamentista, cara, tem vigilante que vota no PSOL. Olha aí, essa lei aqui, é do PSOL. Um partido totalmente desarmamentista. Então, olha o que eles estão fazendo. Uma lei para tirar o nosso emprego. Eles não votam a favor de armamento para vigilante. Então, nós temos que nos mobilizar. Cada vez mais está entrando pessoas com pensamento armamentista. Então, quando eu for votar, eu tenho que lembrar disso. Eu não posso votar em quem desarmamentista se eu quero ter o meu porte de arma. Então, quanto mais gente nós tivermos lá com esse viés de direita, né? Que não sou contra ninguém que é de esquerda nem de direita, tá? Mas se você quer ter sua arma e está votando em partido de esquerda desarmamentista, você não vai ter arma não, cara. Você vai continuar sem sua arma. Então, o governo que está aí é desarmamentista. Ainda temos vários deputados desarmamentistas, mas estamos chegando lá. Esse ano eu vi dois ou três projetos, pedido de lei, né? Projeto de lei para liberar porte de arma para vigilante. Quem sabe a gente chega lá. Nessa legislatura agora, meu irmão, eu estou desanimado devido ao governo que está aí, tá? Você vê que o antigo governo, o cara fez de tudo. O antigo presidente Jair Bolsonaro fez de tudo para dar o porte de arma por meio de decreto para o vigilante. Mas a Câmara foi lá e derrubou o decreto. Então, agora com o desarmamentista, é mais difícil ainda. Mas temos que ter fé. Vamos lutar e vamos votar, né? Vamos votar certo. Vamos lá. Eric Cruz. Fala, mestre. Seus cursos são extraordinários e é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Vamos sair do custo básico, senhores. Show de bola, meu nobre. É isso aí, pessoal. Fazer cursos de especialização te destaca no mercado de trabalho, porque a empresa, quando pega o seu currículo, vê que você tem muito mais para oferecer. Concurso de supervisor, por exemplo, que está na promoção aqui, a empresa pode usar o seu serviço como vigilante, porque você já tem o curso de vigilante. A vaga lá é para vigilante, ela já olha lá na frente e fala, pô, esse cara tem curso de supervisor, posso usar ele como vigilante, como supervisor, chefe de equipe, vigilante líder, inspetor, fiscal. Olha o leque de possibilidades que a empresa pode usar o seu serviço só com curso de supervisor. Aí ela vai e olha o currículo do seu concorrente, só tem o curso básico de vigilante. Qual dos dois você acha que a empresa vai escolher? Obviamente, é você que se preparou mais. Ela tem aquela sensação que ela está levando muito mais pelo mesmo preço, porque ela não vai te pagar mais por você ter essa qualificação toda. É você que correu atrás mais. E lá na frente, um supervisor pode tirar férias, pode se acidentar, que acontece muito, e tem que substituir ele. Pô, eu tive um amigo meu supervisor que eu quase não vi ele, ele ficou encostado um tempão, que sofreu um acidente de moto. E a empresa tem que correr atrás de alguém para substituir. Isso acontece, felizmente acontece, né? Então, às vezes, um supervisor pode pedir conta e ir embora. E aí? Se eu tenho pessoas preparadas para a empresa, é melhor. Quanto mais pessoas em stand-by ela estiver preparada, é melhor. Então, aproveita a promoção, pessoal. O link está aí na descrição e está no chat. Vou colocar de novo no chat. De R$ 597,00 por apenas R$ 197,00 para você que participa aqui da nossa live ao vivo. Nilzinho Sampaio, sou vigilante noturno em um fórum e as câmeras desse fórum são monitoradas pela polícia. Então, para mim, não faz diferença. Eu monitoro, eu sou monitorado. É isso aí, para vigilante não muda nada. O que muda é para quem vai pagar esse custo todo. Pessoal, não deixe de dar o seu like aí, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$ 200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Tchau, tchau!